E aí gente, tudo bom? Depois de uma leva aí de maquiagem mais ou menos caminhando pelos mesmos tons de cores Resolvi pular para o outro lado da roda de cores aí da vida e vim para um verde Esse aqui para mim é um verde neutro, tá amor? Esse aqui é um tutorial para mim que é uma coisa que você pode ir ali É verde? É verde? Mas não é um verde tão verde Não dá para usar Então vocês que são amantes de verde, chegou a ver de vocês Duas coisas que eu quero falar antes de, quer dizer, três Três coisas que eu quero falar antes de começar o tutorial Primeiro, se você é inscrito aqui no canal, você tem por obrigação estar no contrato Um contrato assim espiritual comigo Você tem que dar like logo quando começa o vídeo para você não esquecer Porque nem todo mundo vem até o final quando eu estou ligada Então dá meu like logo aí para a gente poder ficar kit Segundo, comunicaram que se você é novo por aqui Se você não me conhece, primeiro que você está me vendo Eu sou a Isadora Amazônia, tudo bom, meu filho? Tudo bom Não esquece de se inscrever aqui no canal para poder receber notificação Sempre que tiver vídeo novo e não perder mais nada por aqui, tá bom? A terceira notificação é uma coisa assim muito louca, o tamanho desse cabelo Eu queria falar, dar um close do tamanho desse cabelo Esse cabelo aqui parece uma grama Cortei outro dia, gente, já está quase aqui, ó Nos peitos Agora vamos para o tutorial, não? Olha que coisa linda que apareceu aqui Essa coisa linda que apareceu aqui Vamos começar o seguinte, eu vou tentar fazer... Não consigo falar rápido, eu não consigo falar rápido Mas a gente vai tentar fazer um tutorial hoje um pouco mais rápido Porque eu estou atrasada para variar na minha vida Estou atrasada, sempre Então eu vou tentar fazer hoje uma coisa Tentar não rolar muito, não conversar demais E isso também vai ser bom para algumas meninas que falam Você fala muito? Falei menos Vou fazer uma caminha de pó aqui Porque a gente vai usar a sombra colorida Para a gente não perder essa pele O que eu estou usando é o da MAC Mas aí você pode usar o que você tiver aí Contanto que seja translúcido Para você não alterar já a sua pele pronta, tá bom? Muito chique hoje de escova Escova de minha feita Nunca mais deixe aparecer aqui de minha feita Vamos começar com Paleta CD da Katarina Hill Vou pegar esse verdinho aqui Que é o da ponta dela Vou pegar um pincel lápis De pontinha assim Com o olho aberto Nesse ângulo você vai fazer um traço Em cima dele Não exatamente no seu côncavo Principalmente se você for tipo eu Que já tem rugas nessa coisa chata aqui Entendeu? Fica calma Parece que vai ficar terrível Mas fica assim Então, ó Vou fazer toda essa parte aqui com ele Venho até esse canto aqui, ó Desço até aqui E depois eu saio Calculando tipo assim, ó Uma medida de pincel Para baixo daqui Então, eu vou sair Com essa sombra Em direção às minhas têmporas É bom começar só com sujeirinha Que aí depois você vai Intensificando a cor Então, ó Já temos o esboço do que a gente quer Agora, eu vou Sem pegar mais sombra Eu vou começar a destruir essa linha Deixar ela mais esfumadinha E vou acrescentando mais um pouco de sombra Para poder deixar ela um pouquinho Só mais pigmentada Mas esse verde Ele é mais fraquinho mesmo Ele vai ser só o fundo Você deve estar me perguntando Isa, ok Você está me ensinando isso Mas onde eu vou usar isso? Não é comigo, amor Não é comigo Aqui a gente faz coisas assim Fora da casinha Entendeu? Fico pensando que já tem Tanto tutorial de maquiagem Que a gente usa em casamento Estou dando para vocês Uma oportunidade nova De fazer uma coisa diferente Se você quiser para um casamento Que ele vai delimitar o nosso cut Então eu vou fazer ele se tornar O limite do nosso cut Então ele vai ficar É ele que vai fazer essa limitação aqui Então você vai delinear toda a base Desse verde aqui Que você fez Chegou aqui Sai com ele reto Retinho aqui para fora Tá? Igual esse aqui Agora sem pegar mais nada Eu vou só dar umas varridas para cima Porque eu vou voltar com o verde Para esfumar isso aqui E esse aqui já ajuda Minha sobrancelha, gente Cresce igual a mato Já está enorme Eu acho que eu fiz ela Não tem 15 dias Eu, hein O que eu vou fazer agora? Vou pegar o verde O verde de novo Da Catarina e Rio Só para a gente fazer Mais um arrematezinho aqui E não ficar Nenhuma marcação Pronto Feito isso A gente vai voltar com o nosso pincel Voltar não Que vocês não me viram Preparando a pálpebra Eu vou vir com um pincel de corretivo Vou pegar um corretivo claro Não dá para a sua pálpebra Tanto faz E vou delimitar isso aqui agora A gente vai limpar toda essa parte Porque ela não está tão retinha Ou tão retinha não Mas tão limpa E a gente vai limpar essa parte agora Com o corretivo Então, ó Basicamente a gente vai Refazer nossa pálpebra A gente vai seguir A sombra Mais escura Até O final dela Tá vendo? Fica bem limpinho Como eu não queria absolutamente Nada nessa parte Eu queria que parecesse Que é só pálpebra mesmo Vou pegar um pincel mais gordinho Pegar um pó translúcido de novo E vou só selar essa parte com ele Porque eu não quero cor Eu quero que seja a pálpebra Pura Pura, né? Com bocado e reboco Tô dizendo que é pura Agora a gente vai Praticamente Gente, acabou O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar Eu vou pegar um pincelzinho Um pouco assim Mais de precisão Tá vendo? Vou pegar o primeiro verde De novo E vou fazer Meio que o mesmo esquema Na parte de baixo Vou vir com ele aqui Primeiro Deixa eu levantar Pra vocês verem Vou vir com ele aqui Primeiro Toda a extensão Do meu cílio inferior E com a sujeira Pra gente não errar na mão Eu vou trazer isso aqui Lembra daquele tutorial Da maquiagem Da Kim Kardashian Em Keynes? Pronto É praticamente a mesma coisa É um delineado que sai Daqui de baixo Ó Ele vai sair Pra se encontrar lá com o outro Tá? Ó Mesma pegada Pra essa parte que é mais chata Não vem com produto Pega só a sujeira Que já tá no pincel Pra você fazer um esboço E aí depois você mete bronca Tá? Vou voltar pra sombra boa Da parte do Brof E vou fazer Só aqui a raiz do cílio Mesma pegada Com o pincel Sem pegar mais sombra Vou fazer Essa limitação daqui Eita sujei tudo Tô achando que esse aqui Ficou bem mais fino Então eu vou vir com o pincel De novo De corretivo De corretivo E vou crescer isso aqui Sem pegar mais corretivo Pra não ficar uma coisa Tão melecada Tá? Dei uma crescidinha Esse acho que ficou até Mais comprido Né? Por que que um olho Sempre fica mais no que o outro? E agora sim Eu volto Nem tô pegando mais sombra Tô só trabalhando com o que eu tinha E é isso aí Minha gente A gente não é perfeita Agora Para finalizar Eu vou fazer o que? Pegar a minha Paletinha da Indice Tóquio Parley Eyes E vou pegar Esse verde aqui Ó Perolado E vou colocar ele no centro Aqui No centro não Aqui ó No canto da lágrima A gente vai estourar Esse verde aqui Agora gente Não precisa de mais nada Nessa vida Vou só passar rímel Em cima E embaixo E vou colar o cílio E volto aqui Para a gente fazer a boca Tá bom? Voltamos aqui Meninas Eu escolhi um batom meu Que é a cor da minha unha Vou usar o Mascavo Da Dylos Não ia usar esse Eu ia usar o Luisa De Bruna Tavares Mas eu não achei Vamos viver assim, né? Vamos viver assim O que vocês acharam? Hum Para finalizar o vídeo O bronze Que eu estou usando aqui Como blush Como contorno Como tudo É o Cor 02 Da Daivult É o 02 Da Vult Para o compacto Do bronzeador Iluminador Soleil Eu gosto muito dele E como iluminador Eu estou usando O Luminous Gold Da Contém o Grama Tá? E é isso Você tem latão Meu dente? Pronto A gente vai ficar por aqui hoje Um tutorial rápido Com a maquiagem Que parece que levou 5 horas para fazer Você só vê aqui Minha filha Você só vê aqui Então é isso Se quiser me seguir Em todas as redes sociais Para poder me acompanhar Para a gente conversar Para a gente ser amiga De verdade Estão todas elas aqui Nessa tela linda E maravilhosa Que só dá close certo Pá Agora eu vou Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau